Então, vocês viram o vídeo de divulgações ontem, eu falando algumas coisas que eu gostaria de testar com o Death Terrors e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como é jogar com ele com sua build de Toca de Speed, com sua build de até 7 livros, isso mesmo. Então, bora lá. O Death Terrors, aqui é a minha conta secundária, então eu não tenho dano, nem status, então eu fiquei mais para a parte estratégica que vocês poderão utilizar aí na sua conta, tá? Referente. Porém, é melhor 1-2-4-1 ou 1-1-4-2 igual você fez? Não vi diferença nenhuma, tá? Para falar a verdade aqui, ele vai poder ter mais supernova, né? E aqui ele vai aumentar mais o seu dano. O lance é, cara, ele custa dar esse contra-ataque porque ele não fica aplicando muitas supernovas e tal, o Xun-MM vai limpando também, quando você enfrenta o Xun-MM, cara, tem que se desiste dele dar o contra-ataque. Praticamente, ele vai ficar para ser um Xun-MM de luxo. Você vai aposentar seu Xun-MM, se você não pôr o Xun-MM, você vai economizar recursos para investir no Xun-MM. Como ele dá ataque em área, né? Dá para você colocar aí, estrategicamente, algum cosmo de suporte ou debuff, eu coloquei aqui desacelerador, só para colocar mesmo, tá? Mas, no geral, ele não vai causar dano. Literalmente, ele não causa dano. E dá para fazer alguns combinhos bem interessantes. Cara, eu, na minha live, vou deixar a live que eu testei e fiz algumas gameplays e também avaliei algumas gameplays Top Rank que eu vou comentar em próximos vídeos aí do Defteros, né? Mas estão usando muito, muito Defteros de aceleração e muito Defteros de Saga Maligno. Cara, é muito assim, ó, aponta o dedo para o inimigo e tchau. O inimigo, o Saga Maligno, pula lá. Então, quem tem o Saga Maligno, vai ser muito bom. Dá para você usar o combinho de Aldeba Divino também, né? Que eu tentei testar, mas as lutas ficou meio ruim, porque o Aldeba não é upado, né? Então ele não dá contra-ataque, maior propadaço também. Gestalt, que eu pretendo testar na minha conta principal, mas aqui é bem ruim mesmo, né? O Gestalt, inclusive, você viu o vídeo do metralha de flechas do Gestalt, cara? Mitando o Gestalt, dando Outfit Kill. Vou deixar nos cards se você quiser ver esse vídeo e não viu, beleza? Mas eu consegui testar aqui com o Saga Maligno, né? Nessa continha aqui e é isso. Ele literalmente, ele vai ficar para acelerar. literalmente um Ish, tá ok? Eu testei ele tudo um. A desvantagem de testar ele tudo um, se você quer fazer, ah, um, um, dois, dois, um, um, dois, dois, por exemplo, é que ele não ganha uma rodada extra, né? Então não dá para você usar a estratégia de usar, por exemplo, a Explosão Galáctica, para nerfar aí, sei lá, um Cosmo Lendário, ou futuramente começar a causar algum dano, ou se você começar a upar as demais skills, ele começar a causar um dano também. O problema dele é mais esse. Mas é um personagem que dá para você brincar, se você gosta de build de Ish, eu acho que vale muito a pena você gastar sete livros nele, né? Para deixar esse aqui no level 4 e mais um, para ativar o oitavo sentido. Vale a pena, mas se você gosta de build de Ish, e vai ter mais essa vantagem da build de Saga Maligno, que o Ish não consegue fazer, né? Afinal de contas, o Ish só bufa o seu time, não bufa o time do inimigo. Então dá para você fazer esse combinho do Ish, que fica até tanato, velho. Você pode bufar o tanato do inimigo com alta dimensão, né? Bufar não, eu tenho que colocar Speed. Como ele tem esse aumento de 30% de dano, o Saga Maligno quebra aí as pernas do inimigo. Mas eu acho que vai valer a pena mesmo, só se você tiver Saga Maligno, beleza? Tirando isso, alta dimensão, eu não vi ela sendo muito utilizada, vi ela também sendo utilizada para neutralizar o Hypnus, né? Por exemplo, o inimigo tem o Hypnus, você tem o tanato, você acelera o seu tanato, marca o Hypnus, o Hypnus joga duas vezes e explode. Tem essa estratégia também, né? Se o inimigo tiver PSF, nessas coisas, vai proteger o Hypnus. Dá algumas jogadas pontuais, mas umas jogadas mais certeiras é a do Saga Maligno, tá? Para bufar o time, eu não vi muita coisa interessante assim não, além do tanatos também, tá? Você bufar o tanatos em personagens que tem duplo turno. E é isso, essa alta dimensão, ela é bem legal para fazer alguns combos, mas ela é bem oportuna, se você não tiver, inoportuna ou oportuna, não sei qual que é o termo certo agora. É mais difícil de usar se você não tiver o combinho do Saga Maligno nos inimigos, beleza? Então é isso, eu vou deixar alguns cortes da live, se vocês quiserem ver a live completa, tá? No comentário fixado aí também, para vocês darem uma olhada lá, eu jogando com ele e avaliando os top players usando o Death Terrors, para vocês já hyparem, já ver como eles estão usando também, até que saia aí eu na minha conta principal e eu monto algumas builds para vocês, beleza? Fazer alguns testes aí, umas coisas mais off meta, que a galera está usando muito o time repetitivo lá no top rank, lá no lendário também, beleza? Vou ficando por aqui, se você quiser ver o vídeo de invocações, vou deixar uns cards aí para vocês verem também, beleza? Se você pegou o Death Terrors, comenta aí o que você está achando dele, quais combos você está utilizando, vou deixar vocês agora com um corte da live e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! Vamos ver se a gente vai ter uma vitória aqui, graças ao Saga Maligno, já é a capacidade mais forte da conta. Olha o combo que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ganhar na Espírito, ganhei. E aí, Ayora? Aqui, ó. Eu vou conseguir uma liga no cara, ó. Ficou bem interessante, isso ficou bem interessante, pode olhar para o Ayora, velho. Não vai causar o debuff em ninguém. Eu vou deixar de abrir a vida aqui. Nossa, eu acho que não eliminou. Viu? Aí, ó. Agora a gente perde, né, porque a gente vai ganhar combo. Poderia, como é que fala? Eu acho a Pandora mais prometora. Ataquem a Arya. Dano incrível. Esse Saga tá despertado não, né, cara? Ah, não, beleza. Mas o cara tá com um Saga, porque aí sim... Ah, não, lá, o Saga despertado é Saga despertado. O Saga despertado, se eu tô dado a dor, já morri. Olha, ele aplicou uma super nova, pelo que eu entendi, é isso mesmo? O cara no ouro com um cara desse nível ali, ó. Mas que ouro é esse, gente? Tem si. Ó. Então, na verdade, a gente tem que ver duas semanas, né, Porque muitos jogadores vão pegar o Dafteros na terça-feira, né? Então, eles vão ainda jogar com o Dafteros, Quarta, Quinta, Sexta. E aí, Kalungão? Seja bem-vindo, Kalungão. Ao mínimo, eu recomendaria ele 1-1-4-2 Para build de Ishii E 1-5-1-5 para build de DPS Usando os dois, 1-5-4-5 Quanto super nova ele aplicou? Eu nem contei, velho. Olha, ele tá com dois buffs, então ele aplicou duas super nova, né? Lembrando que ele tem 30% de chance Ou seja, matematicamente falando, ele aplicaria 2 ou 3, né? Vai continuar gastando as nossas energias Agora, vamos ver quantas super nova que ele aplicou Ele aplicou um no Shiryu E um no Kano Então, ele não vai terá nem 6 Para que ele dê um ataque extra, né? A cada 6 super nova, né? É mesmo, hein, Gessauce com o Dafteros Dá para eu tentar fazer esse teste na minha conta principal Quando eu pegar Dá um combo que eu já apresentei na review do chinês, né? Mas eu acho que na review do global nem citei Opa, o Dafteros Só porque ele joga com Cardia e Gestalt Que nem são personagens meta Eu não faria isso, não Eu faria um personagem muito mais genérico Por exemplo, eu sou mais um Pausukyo Que joga com a maioria dos times Opa, um Shiryu Divino Mais um Paus, um Tanatsu Que não sei nem que time que o Tanatsu é ruim Para falar a verdade A gente vai conseguir pela primeira vez Olha, porque o Super Nova no Kano Depois da jogada do Kano Eu vou dar meu primeiro ataque fascista Na luta inteira Parabéns Eu não sei nem quanto de dano Fica causando isso na Pausukyo Mas ele está buffando quase nada Óbvio, né? O problema é que o cara tem aqui um Borboletão O Borboletão é imune ao Doku Aí eu já perdi só por causa do Borboletão Galera, ele podia ser mais humilde aqui, né? No Foro Apliquei uma, duas, três Super Novas Olha lá, o Borboletão não está no Sangramento Tomou mais um, toma na cara Ah, ele já foi a Erupção Ah, esse é o time que na minha conta principal Pretendo usar Além do dano que eu causaria com o Defteros Eu teria ali o Sangramento também, né? Só que é que se o cara vir com o Borboletão Vai acontecer isso Eu vou falecer, né? Mas esse aí é o Defteros, né? Com suas skills tudo um É como ele vai buffar Dar os ataques, esse aí É como ele vai se moroso Se você não deixar a skill dele, né? Nível 5 Ele vai colocar mais Super Novas Se você upar, né? A Super Novas Referente a ele dar o ataque extra também Vai precisar sempre estacar 6 Então isso deixa bem moroso Por isso que é 1-5, 1-5 Se você quer mesmo Um Defteros DPS, né? Então Felipe, essa conta aqui é pra gente ajudar Os nossos adversários, né? A subir de Rank Porque tem um monte de jogadores, né? Que falam assim Tá muito difícil subir Rank e tal, né? Aí eu faço a minha caridade, né? Mensal E dar algumas vitórias, assim Quando eu pego um banner novo É o dia de eu dar vitória Pra alguns jogadores que estão no Ouro, saca? Ajudar eles a subirem pro Platinum Sou um cara de bom coração às vezes Sempre é muito chato Mas às vezes Ok Ó o Peggy chegando aí A galera que for chegando Não esqueça de deixar aquela moral com like, hein? Aí no Youtube Se inscrever, né? Também Pra dar aquela moralzinha Pra gente bater aquele 1k A gente vai usar o combo do Saga Marigna, hein? Nossa Olha o Afrodite do cara no Ouro, velho A gente já vai Acelerar o Afrodite A gente já vai usar o ataque, né? Que na primeira vez Que eu testei Eu não tinha skill no level 4 Aí Eu não ganhava uma nova rodada Agora já dá pra eu desacelerar a galera ainda, né? Dá pra ficar flop, né? Upskills, né? Upskills Ele não tá de dente, não Nem repara aí Nem vai ativar a fuga Tá também roubado, ó Toma aí, ó Toma aí, ó Primeiro Será que a gente vai Vencer O cara que copiou a meia barba? Eu acho que vai, hein? Ó, roubei uma super nova Ele colocou duas super nova, né, velho? Por isso que eu fico na dúvida Ou pra segunda Ou a quarta skill, né? Colocar mais super nova Ou dar mais buff Aí o Depthel Ele vai ficar assim, ó Passar build Só pra combo mesmo Vou apertar aqui o Yoda Vai aqui lá nele Foi nele Nossa, esse aqui foi puro roubo Puro roubo Beleza, tchau É moço buffado Só já posso usar esse aqui de novo Primeira vitória na live, galera Confia Confia Uma hora um prata ganha de um ouro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho